Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá, estou aqui na estrada que liga Serra Talhada ao aeroporto, aqui de Serra Talhada, para quem não sabe o aeroporto de Serra Talhada está sendo ampliado e vai receber voos de 132 passageiros pela Azul, tá? Então o potencial de crescimento aqui em Serra Talhada é muito grande e há três anos atrás eu fiz um vídeo aqui, antes de toda essa explosão de crescimento que está tendo aqui que eu já previa o crescimento dessa parte da cidade e depois eu vou explicar melhor para vocês na tela do computador, tá bom? Mas eu vou virar aqui o vídeo e vou explicar melhor para vocês. Naquele sentido ali tem o loteamento Amanhecer da Serra que eu vou mostrar para vocês de perto daqui a pouco que é um excelente investimento também, tá? Ali é o loteamento rocha, né? É um loteamento pequeno, porém, estrategicamente muito bem colocado aqui. Então a tendência é chegar em mais loteamentos, tanto de um lado da pista, quanto do outro lado. Isso aqui é um local potencial também para loteamentos, né? Tanto esse lado aqui, quanto do outro lado ali. Até chegar até perto do aeroporto, né? Sendo que quando chegar perto do aeroporto os pédios têm que ser mais baixos ali, né? Olha, essa daqui é a estrada que liga Serra Talhada ao aeroporto. Por essa estrada, do centro da cidade até chegar ao aeroporto é cerca de sete minutos, então não é muito longe. Acredito que pelo fluxo de pessoas e várias cidades que vão pegar avião aqui, ou vão chegar de avião, essa estrada terá que ser melhorada, né? E também acredito que deveria ser duplicada pelo potencial fluxo de veículos que vai ter. Vai atender quase um milhão de pessoas entre todas as cidades. Porque quem é que vai para o Recife e pega um avião estando em Salgueiro, se tem aqui em Serra Talhada, ou Afogado da Engazeiras, por exemplo? Ó, desse lado aí é a Caxixola, certo? Ali está acontecendo o primeiro empreendimento que eu já previa há três anos atrás. Isso aí do loteamento Rocha, tá? Não é um loteamento muito grande, talvez não ofereça tantas coisas assim, como praças e áreas de lazer, porém está num local muito bem estratégico, né? Está ali, eu considero ali o centro da cidade. E essa parte aqui vai ser também o centro da cidade. Provavelmente outros loteamentos serão abertos aqui, aqui é um provável local para um loteamento. Você pode ver ali que tem um posteamento levando eletricidade lá atrás ali. Já fui naquele local ali. Tem várias casas de chácaras, né? De alto padrão, que futuramente a área urbana deve alcançar e vai virar casas de alto padrão. Vamos dar uma olhadinha ali no loteamento Rocha, pra gente precisar entender o crescimento demográfico que vai ser por aqui. Lembrando, gente, que nessa direção aqui do aeroporto, mais à frente ali já tem loteamentos para a chácara, que a cidade deve alcançar dentro em breve também. Principalmente se for implementado ali o condomínio industrial, fazendo gerar empregos e trazer pessoas aqui em busca de empregos. Olha, estou aqui no loteamento Rocha. Nesse sentido aqui vai para a caixola, tá? Aliás, aqui já faz parte da caixola, né? Todas essas partes aqui. Então ele deixou um espaço mínimo ali para o DENIT, né? No caso, futuramente, duplicar aqui a pista. Tem espaço. Quem avançou, infelizmente, o governo federal não tem muita pena, não. Ele derruba mesmo e a pessoa tem que aceitar. Aí nossa Serra de Serra Talhada. A gente pode ver aqui que o loteamento Rocha fez o dever de casa, está entregando aqui o loteamento, quer dizer, entregando o início de vendas do loteamento com a infraestrutura mínima, ou seja, tem todo o posteamento ali já, separado. Já tem uma rua pavimentada aqui. Tem outras ali na frente ali que eu vou mostrar. Então, o loteamento não é grande, mas é, estrategicamente, muito bem colocado aqui. Eles viram a tendência de crescimento de Serra Talhada no sentido aeroporto, que é para ali. Inclusive, aqui já tem até uma avenida aqui, ó, que pode crescer com o passar dos anos ali até alcançar, sei lá onde, aquela parte ali eu não conheço muito bem. A não ser aquela parte que eu falei para vocês, né, que tem o chacreamento ali com chácaras de alto padrão. Podem ver que as ruas são todas asfaltadas, né, que é um ponto positivo. O loteamento começou da forma correta, como eu falei. Ele mostrou a infraestrutura primeiro, para depois começar a vender. Foi assim também no amanhecer da serra. Porque não é interessante você comprar imóveis antes de ver infraestrutura mínima, ou seja, ruas pavimentadas, já posteamento, água da compesa, como estou vendo ali que já tem. Então, se torna uma localidade de investimento interessante, porque você não corre o risco da, no meio da construção do loteamento, decretarem falência e você acabar se ferrando por causa disso daí. Aqui, um pouquinho mais para frente, ó, loteamento, tudo aqui está asfaltado aqui, tanto de um lado quanto do outro. Os lotes aqui são a partir de sete e meio, tá? Eu não estou vendendo lotes aqui não, gente. Eu só estou mostrando o potencial de desenvolvimento. Ali é o céu das artes, né? É muito bem localizado, com a tendência de expansão, serra talhada, para o sentido do aeroporto ali. que é o único local que se tem para crescer agora o centro da cidade no sentido aeroporto. Bom, ali onde tem a rua 15 e outras ruas ali do centro da cidade, só pode crescer agora para cima. O centro da cidade deve englobar também alguns bairros, tipo parte da ABB, certo? E o amanhecer da serra, com certeza ali, já é o centro da cidade já, que a gente já já vai chegar lá. Essas mangueiras azuis indicam que já foi ligada a compesa aqui. o sistema de abastecimento de água. Então, a rocha tem feito o seu dever de casa, tá? Sem falar que quem morar aqui também vai ter a visão belíssima aqui da serra talhada. Parece até maior, né? Uma olhada daqui. O pessoal aqui já constrói já há muitos anos aqui. Aqui só traz mesmo a expansão que eu falei para vocês, né? Expansão no sentido aeroporto. Pode escrever aí, daqui a alguns anos tem outros loteamentos abrindo ali. A única coisa que eu ainda não vi aqui, e se vocês aí do canal souberem, deixe nos comentários, é se aqui tem áreas reservadas para praça, né? Porque se não tiver, é um ponto negativo aqui do loteamento. Porque todo loteamento tem que ter áreas reservadas para praças, escolas, postos de saúde, essas coisas. Aqui, ainda não foi divulgado ainda o loteamento, né? Ainda não foi inaugurado. Mas deve-se saber em breve. Aqui seria uma pequena parte duplicada, né? Vai até ali, não sei se vai adiantar ali, mas tem uma construção ali. É interessante. Ali, naquele sentido ali, onde tem o hospital regional, Eduardo Campos, né? Olha, tem mais essa parte aqui. Se andou um pouquinho. Aí tem casas que já existiam, depois tem uma continuação do loteamento. Não chega a ser do tamanho do amanhecer da serra, mas tem um tamanho considerável. Só falta achar aqui a área de praças e parques e postos de saúde, essas coisas que eu ainda não estou vendo aqui. Algumas ruas aqui foram beneficiadas com o asfalto, né? Acho que fazia parte do acordo na prefeitura. O loteamento é maior do que eu imaginava, tá? É grandinho. Fora não ser a quantidade de lotes disponíveis que tem aqui, nem onde ficar a área adicionada a praças e postos de saúde e essas coisas assim. Acabei a falar com aquele senhor aqui, que trabalha aqui, e acabei de descobrir que a área adicionada a praça é justamente essa que tem a placa aí, ó. E aí toda essa área aqui, aproveitando a área já urbanizada e dando uma ampliação com o loteamento aqui. Por aqui vocês veem a proximidade com o centro da cidade. Centro mesmo, né? A área comercial, ela é a igreja ali que vocês estão vendo ali. E a serra aqui, dá a impressão que você vai tocar com a mão ela. Nem perto mesmo, parece ser. Acredito que deva terminar lá no final ali. Tudo aqui já fragmentado. É um loteamento até que enganou, viu? Eu pensei que era menor, mas ela é bem grande mesmo. Só não sei quantos lotes disponíveis tem aqui, né? Aproveitando aqui a área já urbanizada e estendendo aqui o limite urbano. É, vamos ver até onde ele chega ali, né? Aqui toda uma área já sendo trabalhada para pavimentação de ruas aqui. Uma vaca ali vindo em minha direção ali. Será que é pra pavar? Nossa, hein? Mais área pavimentada. Sendo pavimentada, né? Ó, aquele prédiozinho que tem lá o fundo ali. Deixa eu ver se eu dou uma ampliada aqui. Aquele prédiozinho é onde está... É dentro do shopping de Serra Talhada. Ali é onde está sendo erguido dentro do shopping. Ou seja, é uma ampliação no shopping. Shopping Serra Talhada. Pelo jeito que a gente vê aqui, tem coleta de esgoto. Agora, um ponto negativo aqui em Serra Talhada ter coleta de esgoto é justamente não ter nenhuma estação de tratamento de esgoto. Ou seja, o esgoto é jogado no rio ou nos corpos d'água sem nenhum tratamento. Aqui o sertão água já é uma coisa importantíssima. Eu acho que poluir rios não é uma coisa muito positiva, não. Principalmente aqui e o cavalo concorda comigo. Não é uma coisa muito positiva, não. Eu acho que se não tem estação de tratamento de esgoto, aí não se deve fazer coleta de esgoto. Pronto, gente. Cheguei aqui na pracinha da Cachichola. o loteamento praticamente se interliga aqui com a pracinha da Cachichola. O que confirma o que eu falei para vocês. É a grande expansão imobiliária que está tendo aqui em Serra Talhada. Do outro lado aqui que eu estou olhando aqui já é o outro loteamento, só que dessa vez o loteamento da Paula Miranda que está também quase emendado com o loteamento rocha que está do outro lado da pista aí de onde eu cheguei. Eu pensei que era pequeno embora ela é bem grande eu tive que andar bastante. Ele engana porque ele é estreito ele não é largo porém ele é muito comprido então eu andei bastante até chegar a essa pracinha aqui. Essa é a pracinha essa aqui é a igreja ela está sendo reformada que vai dar mais valorização ainda a esse loteamento aqui tanto quanto a Amanhecer da Serra que é para onde a gente vai agora que a gente vai pelo caminho diferente e vai por aquela rua ali que já está sendo feita os meios fios. O grande pecado aqui que fez a Paula Miranda é começar a vender os lotes antes de ter infraestrutura mínima o que não fez ali o Rocha o Rocha ainda nem inaugurou já está com várias ruas quase todas as ruas pavimentadas meio fio os posteamentos lá prontos para ser colocados fez igual a Amanhecer da Serra a Amanhecer da Serra só começou a vender quando tinha infraestrutura mínima meio fio uma rua pavimentada água esgoto já pronto já sendo colocado a gente vai seguir por aquela rua desse poste aí direção àquela casa branca lá ao fundo ali vai passar direto e vai chegar no loteamento Amanhecer da Serra que é o loteamento que eu indico para vocês compravam nesse momento que já tem várias ruas pavimentadas tem projetos muito bonitos como calçadões arborização tem faculdade dentro tem escola no momento esse é o melhor opção que eu dou para vocês que a gente já já vai chegar lá estou saindo daqui da igreja vou seguir rumo àquela rua ali eu disse que ia nessa rua aqui mas estou vendo que não pega uma reta até aquela casa branca ali que é o meu objetivo estava aqui nessa pracinha aqui mas vou um pouquinho mais para frente ali para pegar uma rua sentindo uma reta né pronto vou partir daqui numa reta até aquela casa branca ali passar dela atravessar até chegar no amanhã cedo da serra tudo aqui é centro da cidade eu vim daquela pracinha ali onde tem aquelas árvores e vou seguir por esse caminho aqui pronto essa é a casa branca que eu falei estava avistando ela ali da pracinha está bem longe daqui é dá para ver ali ali onde está a igrejinha pronto a igrejinha ali é onde eu estava avistando aqui essa casa essa casa branca aqui e ali já é entrada aqui no loteamento e bairro amanhecer da serra ó loteamento amanhecer da serra até aquele pavimento ali já começa acho que vem até aqui né mais ou menos o loteamento ou até o final desse meio fio aí acredito aqui já tem várias casas ó casas muito bonitas aqui pessoas morando que vai justamente interligar aqui o loteamento amanhecer da serra fazendo uma só área urbana aqui né vamos chegar lá ó a gente chegou justamente onde tem as três palmeirinhas que foram plantadas que é praticamente no início do loteamento só que o início fica um pouquinho mais lá pra frente ali pronto gente logo atrás aí tá a primeira casa a ser financiada pela caixa ou por outros bancos aqui na amanhecer da serra aqui é onde eu tô vendendo os lotes que no momento é o melhor local pra investimento que tem aqui dentro de serra talhada temos também o vila são miguel que é um ótimo investimento que é todo arborizado completamente arborizado lá e é praticamente um parque dentro de uma área urbana praticamente você vai morar dentro de um parque ali a desvantagem ou vantagem né depende de quem vai comprar é a que é longe do centro da cidade né porém tem pessoas que querem morar longe do centro da cidade então ali é uma área interessante porque tem bastante árvores aqui pra quem quer botar comércio ou até moradia e quer aproveitar a proximidade com o centro da cidade ótimo local então ali tá a primeira casa já sendo erguida mais quatro casas serão erguidas aqui então se você quer comprar seu lote ainda com preço razoável me procure que eu vou dar pra você a lista de documentos pra serem pra fazer a avaliação se você pode comprar uma casa financiada ou não tá bom eu falei que ia falar botar a tela do meu computador aqui e explicar pra vocês pela pelo mapa né alguma coisa ali explicando sobre o expansão imobiliária da QC terra talhada mas como o vídeo ficou muito longo então eu vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz há três anos atrás já prevendo esse grande crescimento e vocês quem quiser dar uma olhadinha lá tá bom grande abraço pra vocês e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau gente tchau 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 Tchau, tchau